Item de número 6, processo número 48500-0575-2014-21. Revisão tarifária periódica de 2014 da cooperativa Fumacense de Eletricidade, Sermofu, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 35 de 2014. Relator diretor, Reive Barros. O contrato de permissão número 040-2010, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Sermofu, define a data de 30 de junho de 2014 para que seja processada a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, submódulo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária PROREP, e considerando-se as alterações metodológicas estabelecidas pela diretoria em 11 de junho de 2013, deu-se início ao processo de revisão tarifária da Sermofu. Desta forma, foi encaminhado a Sermofu o ofício circular número 05-2014, em 12 de fevereiro de 2014, por meio da qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 5 de março de 2014, o processo foi administribuído. Por ocasião da 26ª reunião pública ordinária de 2014, realizada em julho de 2014, a diretoria da ANEL instaurou audiência pública por intercâmbio documental entre do período de 24 de julho a 24 de agosto de 2014, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente ao primeiro ciclo de revisão tarifária da Sermofu, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. Não houve contribuições na referida audiência. A SRE, por intermédio da nota técnica 325-2014, detalhou a proposta de revisão tarifária da Sermofu e encaminhou o processo para análise e deliberação da diretoria, é o relatório. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste essencialmente no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário conforme determina o contrato de permissão 040-2010. O fator X a ser considerado no reajuste da Sermofu até a próxima revisão tarifária é de 3,15% e na tabela 1 mostra o fator X, onde consideramos o componente PD de 1,15% e o componente T de 2%, que corresponde ao valor total de 3,15%. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato de permissão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da permissão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível para a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. O reposicionamento tarifário da SEMOFU, incluindo os componentes financeiros, proposto da ordem negativa de 2,15%. Com relação à parcela A, a metodologia estabelece que deve ser mantido o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da sofridora para a tarifa do sistema de distribuição, a metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calculado com o objetivo da tarifa da permissão área ser de até 110% da tarifa da principal sofridora. Desta forma, apurou-se que os descontos a serem estabelecidos no primeiro ciclo de reajuste tarifário periódico da SEMOFU, considerando as tarifas de suplemento da SELESC, seriam de, primeiro, 71,03% da tarifa de energia nível A4 da SELESC e 0% na TUSD. A energia requerida é obtida a partir do mercado de venda da permissão área nos 12 meses anteriores à revisão tarifária, adicionado das perdas regulatórias. Cabe a Anel definir a cada revisão tarifária um referencial regulatório de perdas que eleva em consideração o desempenho da permissão área nos segmentos de perdas que tenham maior gestão. O limite de perda regulatória admissível é o valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, conforme o sublimódulo 8.1 do PRORET. E, no caso, para a SEMOFU, a SRD calculou as perdas técnicas em 5,46% sobre a energia injetada conforme o memorando 5.5 de 2014, sendo atribuído o valor de R$ 7.369.545,68 para a compra de energia, já contemplando o processo de 2014 da SELESC. Para os custos de transporte à aplicação da metodologia, resultou no valor de R$ 6.593.998,82 e, para os encargos setoriais, soma-se a R$ 1.642.788,52. No caso da parcela B, que compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, trata-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados o valor de C na metodologia do PRORET, conforme a resolução 537, de 19 de março de 2013, conforme a formulação indicada a seguir. Então, na forma indicada a seguir, nós temos, inicialmente, o valor da parcela B, que corresponde ao custo de administração e operação de manutenção, a remuneração de capital, incluindo a remuneração líquida de capital e tributos e a cota de reintegração regulatória, ou seja, a depreciação. O cálculo da parcela B expressa a soma dos componentes acima. resultou em um valor de R$ 3.812.880,35, conforme é explicitado na tabela 2, referente à parcela B, onde são indicados os custos operacionais, as receitas irrecuperáveis, os custos anuais ativos e, finalmente, o VPB, que corresponde a R$ 3.812.380,55. Em relação às outras receitas e atividades desenvolvidas pela concessionária, pela permissionária, são todas e quaisquer atividades desenvolvidas e que não estão diretamente relacionadas à atividade de fim da permissão. Para cada fonte de receita adicional, somam-se os valores faturados nos 12 meses, anteriores à data da revisão tarifária, com atualização pelo IPCA e subtraços em cargos e tributos. Essa despesa corresponde a percentuais fixos e regulatórios. Dessa forma, o resultado final das outras receitas é um lucro presumido a partir dessas receitas especificadas ou obtidas. Finalmente, para o efeito final da modificidade tarifária, estas outras receitas deduzirão a receita requerida calculada no momento da revisão, exceto aqueles provenientes de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, que terão tratamento específico. Na tabela 3, são apresentadas os principais resultados das outras receitas, que dão um total de um lucro líquido verificado de R$ 146.742. Com relação aos componentes financeiros, o valor da tarifa de receita adota um conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados na legislação diversos componentes tarifários financeiros que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não integram a tarifa econômica, pois se refere a valores a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses, subsecrento ao reajuste ou a revisão de tarifária. A tabela 4 apresenta os componentes financeiros que comporão a nova tarifa da SEMAFU, ou seja, o custo de energia, considerando o PIS-CONFINS, a neutralidade, o manual de contabilidade e a compensação de DIC e FIC. Como resultado dessa revisão tarifária, e considerando a aplicação das metodologias indicadas no submódulo 8.1 do PRORET, resultou nos seguintes parâmetros que serão observados na definição das tarifas de referência, considerando o período de junho de 2014 a junho de 2015. A tabela 5 apresenta os resultados considerados para a revisão tarifária, que no final tem uma proposta de uma revisão tarifária, considerando todos os itens de encargo setoriais, energia comprada, custos, transporte, energia, etc., parcelar A e B, um valor negativo na revisão econômica de menos 3,2%, e com relação ao financeiro, total financeiro de 1,1%, de tal sorte que isso representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores no valor de menos 2,54%. Observa-se a avaliação de 54,5% na parcela A, o que impactou em 18,31% no IRT, tal ao menos se deve especialmente à avaliação de custos do sistema de distribuição, que subiu 64,0%, isso dá um impacto de 8,59% na tarifa, e ao custo de energia que subiu de 57,10%, correspondendo ao impacto de 8,91%. Quanto à parcela B, o processo de reposicionamento tarifário produziu uma queda de 32,4%, cujo impacto da tarifa foi negativo de 21,51%. Dessa forma, o IRT econômico negativo de 3,20%, o IRT financeiro resultou também em negativo de 2,2%. E quando se considera os componentes financeiros do reajuste anterior, impacto de 0,34%, o efeito médio ao consumidor é de 2,54%, o resultado final pode ser assim representado. Então, na figura 1 tem o efeito do processo de reposicionamento tarifário de 2014, então, inicialmente, nós temos o valor correspondente à parcela B e o valor correspondente à parcela A e, no final, o que foi feito reajuste em 2013, depois a revisão em 2014, e o resultado final dessa revisão corresponde a esse valor que está sendo apresentado aqui em o somatório da parcela A com a parcela B. A proporção observada entre a parcela A e a parcela B, na receita requerida no reajuste de tarifário de 2013 e na revisão tarifário apresentada no gráfico a seguir. Então, na participação das duas parcelas A e B, na revisão em 2014, em 2013, considerado o reajuste de 33,60% na parcela A e 66,40% na parcela B. Quando se vai à revisão em 2014, os valores são considerados 42,81% na parcela A e 57,19% na parcela B. Da mesma forma dos processos anteriores, nós apresentamos uma trajetória do reajuste comparado com a supridora Celesc, considerada com GPM e IPCA. Portanto, o valor da Semofu está abaixo dos valores praticados atualmente pela Celesc e muito abaixo dos valores considerados quando comparamos com GPM e com IPCA. Com relação à CDE, nós observamos que, no Decreto 7.821, de 2013, a Eletrobras deve repassar o montante mensal do recurso da CDE à cada atributora, visando custais referidos de desconto tarifário retirado da estrutura tarifária. Para definição dos valores mensais dos subsídios a serem repassados, a SRE utilizou o mercado considerado no período de referência deste processo tarifário. Na tabela 6, são indicados os valores de subsídios a repassar pela Eletrobras, que corresponde a um valor total mensal de R$ 36.026,75. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500-000575-2014, dígito 21, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, no sentido de homologar o resultado definitivo da primeira revisão tarifária periódica da cooperativa Fulmansense DELACIDADE SERMOFUL com, primeiro, efeito médio ao consumidor de menos 2,54%, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 3,2%, componente financeiro de 1% e a retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de menos 0,34%. Componente P&D do fator X de 1,15%, componente T do fator X de 2%, referencial regulatório para perda de energia no período de reajuste 2015-2018, de 5,46% para perda sobre energia injetada, fixar as tarifas de energia e o sistema de distribuição relativo ao suprimento da SEMOFUL pela supridora CELESC, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do PROINFA, homologar o valor mensal do recurso da CDE, na ordem de R$ 36.026,75, a ser repassado pela Eletrobras da SEMOFUL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto em discussão, em votação. Eu acompanho o relator. Também voto o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da editoria de homologar o resultado definitivo da primeira revisão tarifária periódica da SEMOFUL, com efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 2,54%, composto pelo repassionamento tarifário de menos 3,2%, componente financeiro de 1% e retirado dos componentes financeiros do reajuste anterior de menos 0,34%, componente PD do fator X de 1,15%, componente T do fator X de 2%. Referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste de 2015-2018, de 5,43% para as perdas de energia injetada. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suplemento da SEMOFUL pela supridora Selesc. Fixar o valor das cotas anuais da conta do desenvolvimento energético e do programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 36.026,75. A ser repassado pela Eletrobras a SEMOFUL de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. K